Jogo de Palavra As entrevistas de Rui Miguel Tovar Olá, muito bem-vindos a mais uma edição do Jogo de Palavra. Desta vez temos connosco um grande treinador de futebol. Já vamos também saber um pouco do seu passado como jogador, que também é interessante. De uma terra fantástica que é a Serpa. A minha experiência é ótima e divido-se em dois cafés, o Sevilha e o Lebrinha. Depois há muitos restaurantes para desbundar. É uma terra deliciosa em todos os capítulos. Bem-vindo, Nel. Obrigado pelo convite. Já estamos aqui há muito tempo à sua espera e a esgrimir muitas datas. Há um pormenor que a mim me salta à vista e não tem ainda a ver com a sua carreira de treinador. Tem a ver com a carreira de treinador. O último gol do Atlético, Clube de Portugal, na primeira divisão, em 77, 22 de Maio, Bolonenses 2, Atlético 1, é do Nel Vingada. E eu fiquei estupefacto. Não tinha ideia, até há uns meses, desta parte que o Nel tinha feito carreira e na primeira divisão. E fiquei muito agradado. Fui ver a crónica. O gol é um remato fora da área, a 30 metros. Tem noção do golo, da descida de visão e dessa época do Atlético? Tenho, evidentemente. Primeiro que tudo, é um prazer estar aqui com o Rui e falar, enfim, com esta dimensão. Porque, obviamente, seguramente que teremos audiência e, portanto, vamos falar de coisas boas. Só para rapidamente dizer, realmente eu nasci em Serpa, embora a origem da minha família seja toda do Norte. Tenho hoje família lá porque se estendeu, enfim, com a presença dos meus pais lá, uma irmã da minha mãe acabou por ficar lá e casou e, portanto, tenho lá muitos primos. E falou de sítios maravilhosos, o Zé Lebrinha, que é a melhor cerveja. Tem um restaurante que é o Molho ao Bico, que é da minha prima, que é fantástico, portanto, que é da minha prima e do meu primo, que é dentro das muralhas, que está nos melhores 100 restaurantes regionais e, portanto, passa a publicidade, é um sítio realmente também maravilhoso. E Serpa é, de facto, um lugar encantador, embora eu tenha vivido lá há muito pouco tempo. O meu pai era funcionário público e depois de Serpa fomos para Elvas, de Elvas para Sassueiros, Sassueiros-Algés e pronto, onde eu vivi imensos anos, embora agora vive em Lisboa. Então, recordo perfeitamente desse jogo, primeiro porque, enfim, foi o último ano realmente que o Atlético teve na primeira divisão, 76-77, eu tinha sido jogador do Bolonense, portanto, a minha carreira de início de jovem foi sempre feita no Bolonense, portanto, nas escolas não havia, digamos, os escalões como há hoje, só havia escolas e depois íamos logo de juvenis para júniores. E, modéstia à parte, eu era um jogador, enfim, interessante naquela altura, tínhamos alguns miúdos muito bons que jogávamos juntos comigo, o Mário Wilson Filho, que era um jogador fantástico, um pequeno lento, vamos dizer, mas, enfim, a deslocar-se, mas a pensar o jogo era fantástico, aliás, depois jogou no Benfica, e era um jogador fabuloso. Portanto, o Parreiro, o Teles, jogadores que atingiram alguma dimensão depois também. Quando eu subia sénior, estive um ano no Bolonense, com o Scopelli, evidentemente que era um ex-júnior chegado, a levar umas pancadas daquela volta mais velha, o Rodrigues, o Quaresma, o Godinho, portanto, gente que na altura tinha uma dimensão ótima, porque o Bolonense era, de facto, um clube, e é, ainda hoje, de referência, embora estando na segunda divisão. Portanto, eu na altura fui, acabei o sétimo ano do liceu, que responderia hoje ao décimo primeiro, fui estudar para o ISEF, que o meu pai fez questão que eu fizesse um curso. Podia jogar onde quisesse, desde que fizesse o curso. E na altura, para poder jogar e estudar ao mesmo tempo, só na segunda divisão. O Sintrense tinha-me visto, como se recordam, havia uns jogos da Taça Ribeiro dos Reis, e, portanto, que era uma competição que se fazia depois do campeonato, e o presidente e as pessoas do Sintrense, portanto, sabendo, enfim, da minha disponibilidade, convidaram-me, e eu então fui jogar para Sintra, onde eu joguei quatro anos, e quando acabei o meu curso, portanto, acabei o curso, fiquei, vamos dizer, um pouco mais livre, e o Carlos Silva, que tinha sido treinador meu no futebol jovem, portanto, um homem fantástico, também como treinador, como pessoa, convidou-me, embora ele não tenha continuado, porque o treinador, depois, de início da primeira divisão, era o Carabalho. Recorda-se, Carabalho, um treinador uruguaio, sim, que foi jogador em Portugal, ouça, com toda a sinceridade, hoje, olhando aquilo que é o treino e a ideia que ele tinha de jogo, eu acho que ele era até uma pessoa avançada para aquilo que era, enfim, os padrões normais do futebol, e as minhas referências, não é? Eu também, embora eu não tivesse acabado de licenciar a educação física, tinha alguma, mas não tinha a dimensão, nem o conhecimento que tenho hoje, mas hoje, olhando para trás, eu acho que ele era um treinador com uma dimensão superior até ao próprio atlético, portanto, e até àquilo que se fazia. Aliás, como o Júquem Meirinho, quando eu era júnior, no Lulonense, de vez em quando eu treinava com os chéners, o Júquem Meirinho era o treinador, e o Júquem Meirinho era um homem que nunca tinha jogado futebol, nunca passou pelo futebol, mas tinha uma cultura e um background, de facto, fantástico, que lhe permitiam, enfim, falar tudo praticamente com uma dimensão pouco vulgar para a época. Portanto, eu joguei no Atlético, de facto, foi um ano difícil porque nós não éramos profissionais, a maior parte de nós trabalhávamos e treinávamos ao fim da tarde, era um ano difícil, mas pronto, fiz um, e pronto, foi uma carreira, enfim, não foi positiva porque o Atlético deixou de divisão, mas recordo que foi um remate longe, portanto, um remate, a bola meio, meio, assim, curva, e então, claro, não servia para nada porque nós já estávamos mesmo a caminha da segunda divisão, penso que foi o último jogo do campeonato. É o último, sim. Porque foi o último jogo, acho que foi com o Benfica, exato, que me lembro perfeitamente, estádio completamente cheio, o estádio da tapadinha, sim, e portanto... E já agora, sem ser Benfica e Sporting, o estádio enchia nesse tempo? Sim, o Atlético era um clube, vamos dizer, era o quarto clube de Lisboa, teria, vamos dizer, provavelmente uma dimensão que se pode equiparar hoje, talvez, ao Estrela da Amadora, não é, portanto, embora... Mas havia, portanto, a própria massa populacional da Alcântara, como sabe, era uma massa, portanto, muito afeta ao clube, muito apegada, evidentemente que depois, ou depois não, antes, supostamente, pelas informações que tive, a própria construção da ponte, desconstruiu, vamos dizer, alguma dessa massa adepta do clube, porque tiveram que sair das casas e não sei o quê. Mas era um clube muito simpático, aliás, só para acabarmos, para continuarmos este assunto, de tal modo que, em 2014, num processo, enfim, difícil do Atlético, portanto, eu próprio fui convidado para ser presidente, enfim, da SAD, porque tinha lá um capital chinês, havia ali alguma conflitualidade entre o clube e a SAD, não é, mas eu disse, olha, eu posso ser, e venho para ajudar, mas com duas condições, portanto, sendo obrigatório, porque era presidente da SAD, ter um salário, disse, o salário reverte para o futebol jovem e para o clube, portanto, zero para mim, portanto, não vou receber nada, porque faz questão disso. E que as contas sejam pagas de acordo com aquilo que são as exigências, até porque eu, como presidente da SAD, teria responsabilidades que depois requeriam sobre mim. E, portanto, durante aquele período, foram quatro meses, pelo menos até que o dinheiro que o Atlético receberia, e teria, terá recebido, recebeu, da altura, portanto, da televisão e dessas, enfim, e da própria liga, porque estava na segunda divisão, portanto, foi possível ir pagando os salários, ir pagando à Segurança Social, para que não houvesse dívidas, que depois, no fundo, requeriam sobre mim. E, portanto, houve ali um processo, enfim, até depois o Neca treinou a equipa, o professor Neca foi treinador, enfim, o Atlético estando, enfim, numa zona em que iria descer, mas como, recordam, o Rui, recorda-se, houve aquele problema do Boa Vista, e, portanto, ninguém descia, e, portanto, o que dava ali alguma tranquilidade do poder. E, portanto, a minha ligação com o Atlético foi, e é uma coisa engraçada, portanto, a minha carreira de treinador começou, se calhar, com um raio de luz que caiu sobre mim quando o Atlético, quando estávamos a jogar na segunda divisão, portanto, há uma mudança de treinador, o treinador dos júniores, o Francisco Batista, que são senhores de idade, portanto, que tinha sido antigo jogador, daquelas pessoas típicas de Alcântara, e, enfim, muito, muito engraçado, portanto, foi convidado para deixar os júniores e tomar o lugar de treinador da equipa principal, neste caso, da segunda divisão. O Atlético, na altura, como eu, enfim, dava aulas de educação física, e, enfim, começava a aprender algumas coisas do treino, pediu-me se eu podia dirigir a equipa de júniores, enfim, durante um certo período. O que é certo é que foram vários meses, porque eu acabava a treinar enquanto jogador e, enfim, com a mesma roupa, continuava para o campo de cima, não o campo de treinos, para treinar os júniores, e, portanto, o bichinho começou a morder aí, e pronto, e depois, enfim, foi um trajeto que provavelmente iremos falar. Mas, dizia eu, como jogador, honestamente, eu acho que podia... O Mário Wilson, pai, gostava imenso de mim, porque jogávamos juntos, quando ele treinou o Bolognese, obviamente que ele ia ver os jogos de juvenis, eu e o filho jogávamos juntos, e, quando ele era treinador de Guimarães, quis me levar para Guimarães, mas era na altura em que eu entrei, enfim, no então INEF, que depois foi em ESEF, e que hoje é a Faculdade de Nutricidade Humana. E, portanto, para estudar, na altura só havia Educação Física em Lisboa, não havia, hoje está espalhada pelo país. E isso é uma equipa que acaba por ser, deste visão, com o Arturo Santos, o treinador, não é? Sim, sim, descemos, portanto, o Carabalho depois saiu a meia-dépoca, e depois descemos de visão com o Arturo Santos. Mas, na segunda volta, o Atlético ainda empata no José Alvalado, com o Sporting, e empata com o Porto em casa. Exatamente. Mas não se safa, porque, de facto, a FG é um 4 e o Atlético tem muito poucos pontos. Não, era, era, muito poucos pontos, e confesso, quer dizer, os nossos argumentos, portanto, técnicos, obviamente, que não eram tão bons como os outros, mas também, tudo o resto, portanto, nós, praticamente, nós devíamos ser a única equipa que não era, aliás, o Rui recorda-se, havia aquela figura profissional A e profissional B, portanto, que eram, os A's eram aqueles que só, só exerciam a sua atividade enquanto praticantes de futebol, e os B's eram aqueles que tinham, podiam ter, pronto, como eu, havia vários, o Azevedo, que era o guarda-redes, que foi do Oriental, excelente guarda-redes, o Fernando Gomes, que era o segundo guarda-redes, portanto, trabalhavam nos seguros, havia muitos bancários, o Baltazar, que já faleceu, portanto, era também, portanto, não é o Baltazar aquele da Costa da Caparica, o Baltazar, que jogou no Oriental também, este Oriental, o Baltazar, que o Filhela também agora é treinador, e até tem estado em vários países, e acho que está fora agora, que, portanto, havia vários, portanto, o Mario Wilson, o Norton também jogámos, mas, portanto, quando descemos à segunda visão, o Norton saiu, O Bão Lentos, não é? Sim, o Mario Wilson foi para o Benfica, portanto, também a base melhor, O Franco foi para o Estoril, não é? O Franco foi para o Estoril, exatamente, pronto, tínhamos ali, enfim, uma base de alguns jogadores interessantes, mas, obviamente, os argumentos não eram... E esse golo era a sua prática, arrematar fora de área com força? Não, ou seja, uma coisa engraçada, quando eu jogava no Bolenenses, eu jogava, na maior parte das vezes, e depois não se interessa, jogava no meio campo, e, portanto, mas sempre tive muita aptência para marcar golos, eu no Bolenenses, nos juvenis e nos júniores, estava sempre nos dois melhores marcadores da equipe, eu marcava muitos golos, que eu tinha uma boa capacidade de leitura e uma boa percepção, e, curiosamente, marcava, para a altura que eu tenho, muitos golos de cabeça, especialmente no primeiro posto, eu era muito rápido, eu tinha uma boa leitura de jogo para, enfim, tinha um certo faro para aparecer no sítio certo e marcar golos. E, portanto, vamos dizer, não era um grande rematador, mas eu realmente, era uma bola que estava a saltar, e é daquelas bolas, apá, chuta, e, portanto, é daquelas bolas que sai do pé, o guarda-redes, que eu acho que era um Zé Pereira, não o Zé Pereira famoso, mas penso que era um rapaz que jogava na Cufa ou no Barreiro, penso, tenho-me uma vaga ideia. E, então, pronto, a bola entrou, mas, vamos dizer, não era, não vou dizer, eu marcava muitos golos, nem era, vamos dizer, um grande marcador de livros, tinha, portanto, gente que, normalmente, enfim, no sítio onde estava, jogava bem. Depois, por exemplo, quando fui para o Sintrensa, como se roda, tinha o Sérgio, que jogou no Bolonense, que era um ponta-lanças ótimo para aquele nível, pronto, que tinha um faro também pelo golo, e, pronto, foram, foram, enfim, eram outros tempos, eu costumo dizer, eram outros tempos, as condições eram outras, mas os desafios eram os mesmos de hoje, que era treinar bem para ganhar. Portanto, eu costumo dizer, mudam-se os tempos, mas os desafios são os mesmos. E o futebol, hoje, mudou em tanta coisa, mas a essência e a gérnese do jogo, para mim, continuam a ser os mesmos, porque são, felizmente, ainda, resolvidos e decididos pela qualidade dos jogadores. E já ouvi isto de dois ou três treinadores. Recordo-me, quando era miúdo, o José Maria Pedroto, num dia, veio jogar ao Restelo, e houve um jogo de exibição dos miúdos do Bolonense, que eu joguei, e depois, no fim, eu fui considerado o melhor jogador, e do José Maria Pedroto, que depois, mais tarde, quando era treinadora de junho do Artur Jorge, tive a oportunidade de falar com ele e relembrar esse episódio, estavam-lhe a perguntar qual era o segredo, porque o Porto jogava tão bem, e como é que treinava ele? E ele disse, não, o segredo, eu vou dizer baixinho, é que nós temos os melhores jogadores. Portanto, esse é que é o segredo. E hoje nós vemos, por exemplo, o Manchester City, que eu sou, enfim, fã da qualidade do jogo, e da maneira, até como o próprio treinador, enfim, se expõe, se relaciona, comunica, e eu acho que é uma referência positiva, mas não há dúvida. E o grande mérito que ele terá em tudo aquilo que mostra o Manchester City é também a capacidade, não só de escolher grandes jogadores, mas de escolher os jogadores que melhor podem combinar entre si. E, de facto, esse é o grande, na minha opinião, esse é o grande segredo que pode determinar o sucesso de um treinador. É, não é ter os melhores jogadores, é ter os que combinam melhor. E, de facto, a gente olha, por exemplo, para o meio campo do Manchester City, e vê, quando vê o Rodrigo jogar, e depois o Bernardo de um lado, e outro jogador qualquer, aquilo, a harmonia, não é? Nós vemos que aquilo é harmonioso, aquilo parece que encaixa tudo. E são jogadores completamente diferentes. E eu acho que, às vezes, em grandes plantéis, de grande qualidade, falta essa harmonia e esse equilíbrio. Ok, muito bem. Pois, eu entendo, entendo isso. E, então, o Luiz sabe, porque ele segue essas coisas, que equipas portuguesas com grandes jogadores, com grandes... Mas nós não estamos, às vezes, desequilíbrios... Eu costumo dizer, às vezes, uma equipa não pode jogar com 5 Messi nem com 5 Ronaldo. Claro. Não pode. E estamos a falar, se fosse possível imaginar ter 5 Messi e 5 Ronaldo, essa equipa, se calhar, não era campeã. Mesmo tendo, enfim, 5 extraterrestres a jogar. E não era campeã. Porque depois falta a tal harmonia, o tal equilíbrio, os tais jogadores que não só estão lá para jogar, mas também para não deixar jogar. Claro. Pronto. E esse equilíbrio e essa harmonia, de facto, eu tenho que reconhecer que a gente vê... As pessoas podem dizer, ah, mas o Guardiola esteve no Barcelona, esteve no Bayern... E são grandes equipas de equilíbrio. E tem capacidade financeira. Ok, é verdade, tem muita capacidade financeira para poder escolher os melhores, mas o que é certo é que, de facto, ele escolhe e consegue criar essa harmonia. E outros, os mesmos argumentos. Ao lado, o United, tem tantos ou mais argumentos, tem mais história, tem mais passado, tem mais títulos, mas, de facto, nos últimos 10 anos não tem mostrado essa harmonia. Claro que não. E esse equilíbrio. Já agora, já que falou em Messi, Ronaldo e em aqueles que sabem defender, no título mundial de 89, na Arábia Saudita, quem é que é o Messi daquela equipa e quem é que é o ponto de equilíbrio para haver tanta audácia ofensiva? É preciso haver um... 89 foi um ano, de facto, eu costumo dizer, talvez 88 comece o ano de viragem, quando nós, em Espanha, com os sub-16, perdemos penaltes, mas fomos vice-campeões da Europa, que era basicamente a geração que depois, em 91, foi campeão do mundo. Em 89, portanto, em 88 também, a geração de Riade, vamos dizer, foi vice-campeã da Europa no campeonato, tendo perdido, na altura, com a ex-União Soviética, que tinha como expoente máximo o Salenko, que era um ponta-de-lança realmente notável naquele escalão, que eu acho que depois não atingiu, embora tenha jogado a um patamar alto, evidentemente, mas eu acho que esperava que ele pudesse ser noutra dimensão, mas que naquela altura fazia, de facto, moça, aliás, como fez, nós conseguimos levar o jogo a prolongamento e depois, no prolongamento, o Salenko cilindrou positivamente a nossa equipa no prolongamento. Mas eu recordo-me perfeitamente, portanto, na altura era o Carlos Queiroz o treinador principal e o adjunto, só nós dois é que trabalhávamos com aquela, porque não havia aquela, enfim, como hoje, o meio-campo técnico tem uma entorraje de gente à sua volta, que, enfim, que facilita o trabalho, que é útil, mas pronto, mas também acho que também tem inconvenientes. Às vezes pouca gente, a gente consegue o ar de família, agregar o grupo, há uma série de vantagens também, e não quero dizer que seja a fórmula certa, porque hoje é preciso, com os argumentos e com as capacidades que há, é preciso mais gente para trabalhar. Mas eu recordo-me na altura, antes de irmos para a Arábia Saudita, tivemos um estágio no Algarve, havia o torneio do Algarve dos Miúdos, portanto, os Miúdos jogavam, mas ao mesmo tempo a seleção que ia para Riad, porque o campeonato ia ser em Fevereiro e Março, estava também em estágio e estávamos a treinar, e eu recordo na altura, nós termos falado, e um dia estávamos a falar com os jogadores, e nós, eu e o Carlos Queiroz, às vezes falávamos, fazer evocações históricas, e a gente agarrou a dizer, Portugal é um país tão pequeno, mas do ponto de vista histórico, daquilo que foi a sua implantação universal, a gente conseguiu coisas fantásticas. Como é que um país tão pequeno conseguiu chegar onde chegou, com os seus navegadores, e hoje, em qualquer parte do mundo, há um sinal da cultura portuguesa. Portanto, quem foi campeão da Europa, perdão, quem foi vice-campeão da Europa, não é, enfim, estultícia da nossa parte dizer que tem que chegar ao campeonato do mundo, e assumir que pode ser candidato. Vamos ter que provar? Vamos. Vamos ter que jogar? Vamos. Mas temos que assumir, portanto, não vamos lá para jogar e para passear. Somos vice-campeões da Europa, e perdemos no prolongamento. Evidentemente, se perguntar hoje, um bocadinho, portanto, motivação, criar ali uma onda à volta da equipa, uma empatia e um grupo que era, e muito engraçado, com o Carlos Queiroz, quando acaba as provas, dizem, e agora há uma coisa, divirtam-se no jogo. E, de facto, esta mensagem passou. Aquilo era um ambiente familiar fantástico, era um grupo, enfim, que valia, na minha opinião, e do Carlos Queiroz também, que hoje está no Catar, que até já falei com ele hoje, que valia mais como equipa do que o próprio somatório dos jogadores. Portanto, o somatório valia X, a equipa valia X mais qualquer coisa. De facto, havia ali qualquer coisa que fazia daqueles jogadores, como equipa, mais do que realmente a qualidade individual deles poderia indiciar. Mas, voltando à questão, provavelmente, portanto, o nosso Messi, talvez, porque foi aí que começou a explodir o João Pinto, o João Vieira Pinto, que era dos jogadores... Portanto, ele e o Brassar estavam dois anos abaixo daquele escalão, mas juntaram-se à equipa. Obviamente, o João Pinto já era, enfim, um super-talento naquela altura. O Brassar, embora sendo o guarda-redes, mas porque o Vítor Bahia, como sabe, na altura, o Porto não autorizou a sua ida. e talvez o jogador de equilíbrio, até pela sua própria natureza e pela sua própria personalidade e pelo seu caráter, que, enfim, casava muito bem, enfim, com a perspectiva do treinador e principal, o Carlos Queiroz, e minha, portanto, que estávamos ao lado, portanto, o Carlos Queiroz sendo diferentes, mas, portanto, é um bocadinho como duas peças legas, que encaixam perfeitamente um no outro, sendo diferente. Ele pode ser branco e eu posso ser preto, mas depois a gente encaixa perfeitamente naquilo que é a dimensão de tudo que tem a ver com a equipa. Eu talvez possa considerar, aliás, nunca me foi perguntado isso, mas não tenho para a gente nenhum dizer, talvez não, seria seguramente o Tozé, que era o capitão. Como sabe, foi talvez dos jogadores de Riad, como alguns, menos expressão terá atingido em terras mediáticos, porque ele jogou praticamente sempre no Leixões, mas era, de facto, portanto, o equilíbrio daquela equipa. Era o jogador que jogava à frente da defesa, portanto, o médio-direito era o Hélio, o médio-esquerdo era o Filipe, o Filipe, curiosamente, só se juntou praticamente já na parte final, portanto, porque era do Torriense, depois é que apareceu no Sporting, portanto, mas o fator de equilíbrio técnico, tático, emocional, cultural, afetivo, e mesmo depois no seio da equipa entre eles, era, de facto, o Tosé, porque era, era e é, enfim, de vez em quando ainda falamos, aqui e ali, no nosso grupo do WhatsApp, é, de facto, era uma pessoa, pá, muito equilibrada, um homem muito, embora sendo jovem, mas a gente já via que era sendo jovem, da idade dos outros, mas era homem já, portanto, muito equilibrado, muito, 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 muito educado, mas, mas com caráter de imposição, exatamente por isso, portanto, os colegas respeitavam-no e vinham nele essa dimensão, e, e de facto, eu diria que foi, foi um jogador fulcral, como se recordam, esse, e o Rui melhor do que ninguém, nesse campeonato só perdemos com a Arábia Saudita, embora já estivéssemos qualificados para a fase seguinte, e também tenha havido ali alterações da equipe, enfim, algum desleixo emocional, provavelmente, porque a Arábia Saudita também nem sequer passou à fase seguinte, quem passou foi Portugal e a Nigéria, que depois se cruzaram na final, mas, como o Rui se recorda, aquilo era uma equipa, de facto, era uma equipa muito equilibrada, muito homogénea, e, que defendia muito bem, portanto, e quando, eu próprio, às vezes, no marítimo, ia falar, às vezes, e quando estava na seleção portuguesa, até conto um episódio, que um dia eu disse que nós tínhamos, para podermos ganhar a Itália, tínhamos, para os Jogos Olímpicos, tínhamos que defender bem, e depois até num comentário do jornal, eu li que, lá está sempre a mania dos treinadores portugueses, defender bem, jogar à defesa, a mania da minoridade, e defender bem não é jogar à defesa, defender bem é defender bem, é deixar que o adversário não jogue, é evitar que o adversário chegue perto da nossa baliza, é evitar que o adversário Marcos, defender bem não significa, embora a gente possa ter a leitura que quiser, quando convém, dizer, defender bem não é jogar à defesa, e, de facto, mérito seja reconhecido ao Carlos Queiroz, enfim, toda a sua estrutura, que era pequena, mas que era muito boa, e todo o apoio que tínhamos da seleção, e da federação, que era fantástico, começando pelo Presidente, o Dr. Silvio Rezende, depois encorpado no Sr. Paz de Amaral, que era o chefe da delegação, o Sr. António Pimenta, portanto, o Zé Manuel Turcato também fazia parte, embora ele não tenha estado, portanto, eram os três dirigentes que estavam mais próximos da equipa, e depois a estrutura médica, a estrutura técnica, que, sendo pequena, de facto, nós éramos uma família, e eu acho que foi, foi esse argumento, que, de facto, fez a diferença, e depois, pronto, as coisas foram saindo, foram saindo, e talvez, enfim, o grande momento foi quando ganhámos ao Brasil, na minha final, teoricamente, terá sido o jogo mais difícil, até porque a final, foi bem ganha, vamos dizer, sem ser um grande jogo, mas as finais, não são para ser bem jogadas, são para ser ganhas. Sim, e foi o único jogo em que Portugal ganhou por mais um, exato, por mais, ganhámos 2-0, com aquele célebre golo do Abel. Do Abel, não é isso. Dois anos depois, em 91, Portugal, curiosamente, só sofre um golo, é do México, que até implica prolongamento, exato, portanto, a campanha toda, até sofre menos golos do que em 89, sim, qual é que é a diferença, e estava a falar de emoção, estou a falar de dentro, para quem não vê, e para quem está lá dentro todos os dias, qual é que é a grande diferença entre uma geração e outra? A verdade é que, de 89 para 91, portanto, nós crescemos imenso, portanto, a equipa de 91 em 90, foi à final, perdeu penaltis, outra vez, sim, sempre perdeu penaltis, mas era uma equipa, que tinha sido, vamos dizer, um bocadinho já moldada, e, e trabalhada, à dimensão daquilo, enfim, que era o projeto, o Carlos Queiroz, quando viu o Inter Associações, como começou, basicamente, 14, 15 jogadores de Lisboa, vieram, eram jogadores que tinham jogado juntos, em Espanha, em que perdemos a final penaltis, e depois, a essa geração, sendo um ano mais novo, mas que se juntaram depois, porque naquela altura, a idade máxima eram 19 anos, portanto, não eram 20 como agora, portanto, a que se juntou, depois a geração que foi campeã da Europa, na Dinamarca, que tinha, portanto, o Figo, aquele quadro, a RDA, não é? Sim, a RDA, tinha o Gil, tinha o Toni, tinha o Tulipa, sim, portanto, o Canana, que depois não jogou, mas dos jogadores que se juntaram, mais tarde, portanto, a geração de Madrid, era basicamente, o João Pinto, Jorge Costa, Paulo Torres, Rui Bento, Braçar, Miguel Geraldo, que era um jogador fabuloso, mas que depois se bateu, quando foi para o Benfica, no Estrela da Amadora, tinha uma plenitude, o Carlos Queiroza, já lhe chamava o fute, pé direito, magrinho, mas quando foi para o Benfica, com aquelas coisas do treino, e bem, porque a musculação, que na altura estava na moda, perdeu-se um jogador fabuloso, portanto, o Paulo Pilar, o Alcente Suplente, o Luís Guilherme do Porto, que depois alusinou-se e entrou o Rui Costa, é isso? Sim, não, o Rui Costa, curiosamente, aparece mais tarde, portanto, só aparece como Júnior, nunca jogou na Seleção, portanto, o Rui Costa aparece com uma dimensão ótima quando foi para o FAF, porque no ano anterior, quando jogámos com a, e perdemos com a final, que já acho que já era a Rússia, portanto, naquela altura, que é outra vez, sim, perdemos penaltis, portanto, o Rui Costa já está. E já com o Shcherbakov, não é? Sim, sim, portanto, já, 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 o Rui Costa se tinha juntado, porque o Rui Costa, em Madrid, não fazia parte da equipa, portanto, que era a idade dos jogadores dele. Portanto, quando juntaram essas duas equipas, vamos dizer, vice-campeões de Madrid e os campeões da Europa, da Dinamarca, que logo a seguir jogaram o Mundial, quando o Paulo Santos foi expulso, baixou os calções, já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos, pronto, e então, essas duas gerações, de facto, vamos dizer que eram um bocadinho anata, naquela altura do futebol português, jovem, evidentemente, o que já, portanto, Riado teve essa, teve o mérito, vamos dizer, enfim, do sucesso, e tudo aquilo foi feito, mas teve o mérito de abrir os olhos à maior parte dos clubes, dizendo, Raio, se nós conseguimos ganhar, porque é que agora não investimos nos jogadores jovens, se calhar daqui mais tarde ou mais cedo vamos ter retorno. E, de facto, houve ali um aproveitamento grande, e aí começou também o verdadeiro investimento, enfim, na qualidade, no treino, nas infraestruturas, enfim, claro, começou pelos grandes, e hoje não tem nada a ver com aquilo que era naquela altura. Mas teve, portanto, Riado abriu os olhos a todos nós, aquela equipa de Lisboa é, de facto, uma equipa que vem do Inter Associações, basicamente, 15 jogadores que estiveram na final, portanto, no torneio em Lisboa, ou no Campeonato do Mundo em Lisboa, em Lisboa não, em Portugal, foi em Lisboa, em vários sítios, não é? Portanto, o Campeonato do Mundo foi, porque esse Campeonato era para ter sido na Nigéria, só que a Nigéria por causa de ter falsificado as idades no Mundial, na Escócia, portanto, foi-lhe retirada, no sub-17, exatamente, foi-lhe retirada essa organização. E então, portanto, foi possível, de facto, ter uma expressão de um trabalho, até porque, só voltando atrás, o trabalho da equipa de Riado tinha começado no Europeu com o José Augusto, o Queiroz era adjunto do José Augusto, a meio da qualificação o José Augusto vai treinar o Farense e, portanto, o Carlos Queiroz, como era o adjunto, foi chamado, eu já colaborava com eles, portanto, na observação, na análise, muita coisa já, enfim, já tinha uma ligação, não era institucional à federação, mas a eles, e claro, também à federação, e, portanto, o Queiroz passa para o lugar do José Augusto e eu, no fundo, passo para o lugar do Queiroz e nós dois juntamos. Mas essa equipa é uma equipa que, de facto, começou com, vamos dizer, começou, cresceu, evoluiu, e que tinha, até porque isso depois mais tarde foi expresso na própria evolução dos jogadores, mais talento, mais, um tipo de qualidade diferente. Se fosse tecnicamente possível juntar as duas equipas, vamos dizer, até porque da equipa de 89, portanto, só poderíamos tirar o Braçard e o João Pinto, mas mesmo o Braçard e o João Pinto, jogando na equipa de 91, foi campeão, e a outra equipa jogando, sei lá, com ponta-lança o Paulo Alves, por exemplo, e não jogando o Braçard, porque o Braçard era suplente, portanto, não faria grande moça, eu não sei quem ganharia, para ser sincero, porque a organização da equipa de 89, isto é um exercício engraçado, agarrar na equipa de 89 e jogar contra a equipa de 91. Nunca jogaram? Nunca treinaram? Sim, treinaram juntos, quer dizer, treinámos muitas vezes, claro, atenção. A minha ideia que eu tenho é, 89 eram muito recatados, todos, a maioria, e 91 eram mais ariscos e mais rebeldes, como é que se diz? Um bocadinho mais, como há um termo em francês que eu não sei qual é o termo, um bocadinho mais, plug, gravos, gravos, sim, são um bocadinho, um bocadinho assim, mais rebeldes, não é? Rebeldes no bom sentido. Sim, sim, claro. Mais atravidos, mais abertos, e eu recordo-me, os jogadores de 91, quando iam jogar, já diziam, nós vamos jogar, nós vamos jogar e tal, é para ganhar. Portanto, o próprio discurso dos jogadores era mais ambicioso, vamos dizer, mais atravido, eram os jogadores um bocadinho mais atravidos, eram. E portanto, e do ponto de vista individual, de facto, se a gente pudesse, pesar o talento de cada um, somar, os 91 tinham mais talento do que os 99, dos 89. Mas como equipa, não sei se ganhariam. Ok, muito bem. Estava a falar, dois mundiais, dois europeus, mais a conquista do europeu sub-18, e depois o mundial sub-17, que é uma experiência incrível, Portugal acaba em terceiro, mas perde a meia final com a Escócia, um zero, numa altura em que o guarda-redes já não é o titular, já não é o Paulo Santos, porque foi expulso depois do jogo, ou foi durante o jogo? Sim, eu acho que foi, talvez tenha sido expulso, porque ele já não jogou o último jogo, talvez tenha sido no final do jogo. Eu acho que foram, não foram adeptos que foram protestar junto da polícia e depois a polícia apareceu no hotel? Sim, que ele tinha baixado os calções e não sei o quê, o que é certo é que ele foi suspendo, quer dizer, aquilo foi nem nós próprios, claro, o jogo foi um jogo equilibrado, a Escócia, aliás, depois foi jogar a final com a Arábia Saudita, a Arábia Saudita foi campeã, alguns desses jogadores árabes mais tarde foram os meus jogadores em 96 no campeonato à Ásia, nos Emiratos, mas pronto, não foi uma coisa bonita realmente termos acabado assim. Mas claro que a polícia aparece, o Nel lembra-se desse dia da polícia entrar no hotel a pedir a identificação, porque havia fotografias, havia historias, vamos dizer que de algum modo aquilo que eles argumentavam e que se queixavam aconteceu, pronto, pronto, aconteceu, e pronto, o jogador foi logo imediatamente suspenso, portanto, pela FIFA ou pela federação? Sim, não, pela FIFA, pela FIFA, primeiro pela FIFA, portanto, já não jogou, não é? Portanto, como era só um jogo, eu penso que já nem foi nenhum guarda-redes, portanto, ficámos só com o guarda-redes para o segundo jogo que foi com o terceiro e quarto com o Baraina, nós ganhámos, já não sei, 2-0 ou alguma coisa assim, mas pronto, ficámos, que era a equipa, dois meses antes tinha sido campeão na Dinamarca, nesse tal jogo. Sim, claro, exatamente, sim, sim. Que era o Figo, o Tulipa, o Jean, que era o médio-esquerdo que jogou no Guimarães, 6 anos, sim, 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 portanto, o Abel Xavier era do seu direito, o Peixe jogava, portanto, o Peixe jogava nos Júniores e jogava nesta equipa, portanto, jogava no escalão acima, mas quando não havia, jogava no escalão abaixo porque era um ano mais novo, portanto, mas no Júnior jogava a médio-centro, nesta equipa jogava como defesa central. Pronto, o Álvaro, o Álvaro Gregório, o defesa esquerdo, o defesa central era um miúdo-boa-vista, que eu estou a ver a cara dele, mas não me lembro, o guarda-redes era o Paulo Santos, pronto, no meio-campo era o Tulipa, o Figo e o Jean, e depois o Gil, o Toni, e também jogava o Canana, às vezes, Fira o Capucho, não? Não, o Capucho só aparece na equipa de Lisboa, portanto, é mais velho, só aparece na equipa de Lisboa, portanto, o Capucho e o Cau, são dois jogadores que aparecem na fase final em Lisboa praticamente sem terem feito o trajeto anterior pelo futebol jovem. O Cau já estava, era o central do Porto, na altura, portanto, andava sob observação, mas, portanto, só aparece praticamente na fase final, portanto, porque no europeu antes, nenhum deles teve. Ah, sim. Para além desses êxitos, o Nelvingada tem outro êxito, aí já é a solo, ou seja, já não era a companhia, na companhia do Carlos Caroz, como adjunto, e sim como selecionador principal, qualificação para os Jogos Olímpicos, 1 a 0 a Itália na Luz, depois Portugal perde 2 a 0 em Itália, mas era esse, qualificado. Esse jogo é que interessava o gol do Porfírio. Sim, um gol do Porfírio, uma bola reposta em jogo rapidamente pelo Costinha, o guarda-redes, sim, pelo Costinha, a bola cai nas costas do... Isto é 95? Isto é 95... É puramente para os Jogos Olímpicos e 96, não é? Sim, é puramente para os Jogos Olímpicos, eu recordo perfeitamente o jogo, e uns 2 meses antes eu fui à Itália ver um jogo de preparação da Itália, a Itália jogava com 3 centrais, Cannavarro era uma das figuras, e o Del Piero, Vieri, portanto, estamos a falar destes nomes fantásticos. Portanto, era uma equipa super poderosa e na altura eu recordo-me, portanto, havia, o treinador era o Maldini, um senhor, que eu depois obviamente tive a oportunidade de falar, quando nos defrontámos, quando fui lá ver a Itália, ninguém soube que eu ia lá porque era fácil, portanto, por acaso, fui ver o jogo, tinha à minha espera um rapaz que depois tinha-se o meu aluno no ISEF, Pedro Bezerra, que ele até depois trabalhou no futebol, que ele estava lá à Itália, enfim, trabalhar, e me fui apanhar o aeroporto e fomos ver o jogo, a Itália, o jogo, e a Itália jogava com marcações individuais atrás, portanto, marcava tudo homem a homem, estava muito na moda, enfim, aquilo era quase tradição no futebol italiano. E então, eu recordo na altura com o Simões, com o Gustinho de Oliveira, com o Violante, mas estávamos a ver os jogos, a analisar-se, temos que engendrar aqui qualquer coisa para apanhar os... Vou tentar surpreender, porque aquilo havia uma coisa engraçada, portanto, o coeficiente de pontos que nós acumulámos na fase de qualificação, e é preciso dizer, embora algumas pessoas tentaram relativizar o EISF, o que é certo é que nós, na fase de grupos, eliminámos a Inglaterra, portanto, a Inglaterra estava no nosso grupo e nós ficámos em primeiro. portanto, vamos dizer, aquilo foi o corolário de uma geração, como o Rui se recorda, que tinha estado na Austrália e que tinha perdido os três jogos. Portanto, a base dessa seleção, portanto, a base da seleção olímpica em termos de idade era a equipa que tinha estado na Austrália e que perdeu os três jogos. Depois, temos cinco campeões no mundo, 89, 91, 93 na Austrália, perdemos os três jogos. 95, recuperámos outra vez o nosso dimensão no Qatar, ficando em terceiro. Mas essa equipa da Austrália, que depois, basicamente, portanto, tinha o Costinha, tinha o Perfírio, tinha o Bambu, tinha o Bambu, tinha vários jogadores que tinham estado na Austrália. não é, o Central? Tinha o Litos como Central, assim, o Nuno Afonso, também o outro Central, pronto, tinha o Rui Jorge, portanto, que eu não me recordo se esteve no Mundial ou não, porque eu e o Queiroz, na altura, não pudemos ir lá, foi o Agostinho e o Zé Costa, mas, portanto, era uma geração que, de facto, estava mal marcada, até, vamos dizer, com alguma injustiça, mas, por resultados na Austrália, foram três jogos, três derrotas, e havia, enfim, como sabe, é normal, porque é uma geração completamente diferente, quer dizer, no futebol sénior, portanto, a mesma geração, mesmo jogando, no futebol júnior, portanto, estes campeonatos do mundo são dois em dois anos, no futebol sénior, portanto, há jogadores que podem jogar três mundiais, ou quatro, ou até cinco, como é o caso, mas pronto, dois, três mundiais, hoje, é um ciclo que os jogadores podem cumprir perfeitamente, naquela altura, não, portanto, uma equipa é esta, a seguir é outra completamente diferente, e até, a equipa do, imagina, este exercício, a equipa da Austrália até podia ser melhor, mas, podia ter acontecido, todas as outras fossem muito melhores, do que as que eram no ano anterior, porque, eu também acho que, há coisas engraçadas, eu acho também que o Mundial de 89, portanto, não foi um Mundial de grande expressão técnica, vamos dizer, de grande qualidade, pá, como o Mundial, também confesso, de 91, o próprio Brasil, como nós vimos, que era, enfim, também batemos, aliás, nas duas vezes batemos o Brasil nas meias finais, portanto, não tinham, se calhar, aquela expressão que nós encontramos, às vezes também é preciso ter sorte, podemos ter uma super equipa, mas encontrarmos também uma Inglaterra, uma Espanha, uma Argentina, um Brasil, também, supers, e até podemos ficar pelo caminho, mas, de facto, a geração da Austrália teve azar, portanto, as coisas não correram bem, as viagens, bem, ok, mas, de facto, recuperaram um bocadinho o seu elan e a sua dimensão com os Jogos Olímpicos, e depois, o que é que aconteceu? Aconteceu que a qualificação apurava, portanto, quatro da Europa, mas, quando fomos jogar com a Itália, portanto, que era o jogo que decidia, o coeficiente de pontos que nós tínhamos acumulados, portanto, o sistema era assim, dizia que se nós ganhássemos um zero, ou dois zero, se ganhássemos, pronto, por qualquer resultado que fosse, independentemente do resultado, na segunda mão, só serviria, depois, para a fase final, desse europeu. Mas, claro, o grande objetivo era, obviamente, ganhar, e eu recordo, chovia bem nesse dia, mas estavam, provavelmente, no antigo estado da luz, portanto, 50, 60 mil pessoas, e a Itália era, de facto, aliás, vários nomes foram, portanto, sonantes, atingiram uma dimensão, enfim, que nenhum daqueles nossos jogadores terá, enfim, tido. E eu recordo naquele dia, portanto, nós, voltando à dimensão tática, que nós, vamos jogar sem ponta de lança, e então, eu recordo, o ataque de Portugal era, era o Domingues na direita, o Dani, falso ponta de lança, como jogava o Messi, muitas vezes no Barcelona, o Barcelona jogava sem ponta de lança, não é que a gente tenha copiado, e na esquerda ao prefiro, então, jogámos com, nesse jogo, nós jogámos com 5 canhotos, portanto, os 3 na frente, e depois, no meio campo, o Afonso Martins, que foi descoberto, durante o trajeto de qualificação, que jogava em França, e foi descoberto, através, o meu sobrinho, que trabalhava na bola, o Heitor Pereira, que agora está na Sport TV, e então, naquela altura, era difícil, encontrar, mas através de uma investigação, e de uma busca, descobrimos dois jogadores lá, no caso do Afonso Martins, e outro, que era um ponta de lança, que não pôde vir, porque se lesionou, teve uma lesão grave, e nunca pôde, se calhar, teve azar, portanto, se calhar não teve azar, porque se tivesse vindo, que era muito bom jogador. Como é que se chamava? Não me lembro, mas na altura, pronto, mas o Afonso Martins, jogava no Nancy, e portanto, veio, e fez um torneio ótimo, e daí, veio para o Sport, para o Sport, portanto, que teve a perspectiva de apanhá-lo, portanto, custo zero, não é? Sim, sim. E foi um bom jogador, e fez uma carreira, era um bom jogador, e portanto, e era o Rui Jorge a defesa esquerda, portanto, Rui Jorge, defesa esquerda, e então tínhamos cinco canhotes, e, eu recordo perfeitamente, aí aos 15, 20 minutos, numa paragem de jogo, o Cannavarro, claro que eu não percebo muito italiano, aliás, percebo inglês e francês, obviamente, espanhol e inglês, eu falo bem, mas os outros, agora italiano, mas eu vi, e senti que ele veio falar numa paragem, ou o César Maldini, estavam a dizer, não sabiam quem é que haviam de marcar, porque realmente, aqueles três, eram, a gente dizia, eram três ventoinhas na frente, portanto, mexiam-se, e como se recorda, portanto, o Dani, e o, era um jogador fantástico, talvez o melhor jogador dos calões jovens, que eu treinei, porque era de uma dimensão técnica, tática, fabulosa, e também, enfim, com o miúdo, era um miúdo, um bocadinho irreverente, aquelas coisas, mas bom miúdo, mas fantástico e notável, e, portanto, o Dominguez era rapidíssimo, o Porfírio era muito veloz também, portanto, eram duas setas após, olha, é de tal modo que eu até me recordo, que mais tarde, o Rui recorda-se, há uma meia-final, Boa Vista Marítimo, com o Marítimo, no ano em que o Boa Vista foi o campeão, nós fomos ganhar um zero, e o nosso ataque foi Baquero na direita, o Baquero um pequenininho, que era, suposto que até na altura fizesse a analogia, o Baquero é o nosso Dominguez, e o Porfírio, era o mesmo Porfírio, que estava a jogar no Marítimo, e jogávamos atrás, pronto, jogávamos sem ponta de lança também, que eu creio que era, não sei se era o Elieff, que jogava ali, atrás do, jogávamos sem ponta de lança, num dia que chovia, meu Deus, como dizem-lhe, no Bessa, Cat and Dogs raining, portanto, no Bessa chovia terrivelmente, e nós ganhámos um zero, bem, eu nunca vi, as pessoas, o Major e aquelas coisas aí, porque foi o Marítimo, no ano em que o Bovista, acabou por ser campeão, e então nós fomos, e então esse jogo, realmente foi um jogo notável, portanto, eu acho, modéstia à parte, que nós, portanto, a ideia saiu bem, e portanto, os italianos estavam completamente baralhados, que eles não sabiam o que é marcar, claro, o gol foi marcado, num contrato, uma reposição rápida do Costinha, depois estava a dizer Costinha, sim, o Costinha meteu a bola na frente, a bola bateu nas costas do Cannavarro, e o Porfírio, que realmente era muito rápido, isolou-se, e marcou o gol, e pronto, e um zero, chegou, e sobrou, e claro, para fazer a festa do apuramento. Isso foi apuramento, Jogos Olímpicos, meia final, o que é altamente meritório, e nesse ano 96, o Nel acaba o ano como campeão asiático em dezembro, portanto, faz agora anos. Foi um ano, foi um ano, sim, no dia 21 de dezembro, faz anos, cara, a Bessaudita, pela última vez, foi campeão de Ásia, portanto, foi um ano, enfim, do ponto de vista desportivo, bom, embora, o meu tempo, pós-Jogos Olímpicos, foi difícil, porque eu próprio, portanto, a Federação resolveu, na altura, quis dar, e deu, um enquadramento diferente à estrutura do futebol jovem, e era uma estrutura que funcionava da seguinte maneira, a Seleção A funcionava, vamos dizer, com uma bolha à parte, embora, o treinador era o Oliveira, e tinha um ótimo relacionamento comigo, algumas vezes, levou o Dominguez, levou o Dani, o Perfírio, levou o Nuno Gomes, para a Seleção A, mas, nos jogos em que era preciso, nós termos, ele disse, Nel, não, agora o objetivo, é a Galhá, e portanto, funcionávamos, e colaborávamos muito bem, mas, no fundo, aquilo, a lógica era, fazer, não era que houvessem dois futebol diferentes, ou dois departamentos, mas, a lógica era que, a Seleção A é uma coisa à parte, e não é por alguma razão, hoje, talvez, enfim, eu considero até que, o sub, hoje cada vez, são menos sub, porque hoje aos 21, eu já, por exemplo, hoje não entendo muito bem, um campeonato de sub 23, para mim, já não faz muito sentido, porque, um jogador que contém, 23 anos, já mostrou tudo, o que tem para mostrar, se é para dar o salto ou não, portanto, se calhar, era um campeonato de sub 21, se calhar, hoje, fazia para mim, mais sentido, quando o jogador tem 22 anos, se não deu o salto ainda, ou vai jogar para um clube mais fraco, ou vai para a segunda divisão, ou vai para outro nível, se tiver qualidade, já lá está, que é o caso dos, entre aspas, dos João Neves, dos Antónios Silvas, enfim, dos Braganças no Sporting, e outros jogadores, e no Porto, alguns miúdos, que vão aparecendo, de facto, pelo seu talento, já mostram que têm qualidade para se juntar, e portanto, não precisam de ir até aos 23 anos, mas, daquela altura, portanto, e por alguma razão, os campeonatos são subos, são subos, porquê? porque você entende que até aos 20, entendia-se, eu acho que agora, essa idade, deveria ser até aos 21, eventualmente, entre os 21 e 22, os jogadores estão numa formação técnica, tática, profissional, enfim, de todas as dimensões, portanto, não estão formados, e nós próprios, na federação, na altura, dizíamos, portanto, faz todo o sentido, que até à seleção A, sejam tudo, incluído no pacote, entre as formação, desenvolvimento, aperfeiçoamento, e depois, pronto, os melhores, juntar-se-ão à seleção A, porque os melhores que vão juntar à seleção A, são aqueles que atingem melhor, e maior expressão também nos clubes, a federação, nessa altura, mudou, portanto, foi quando o doutor Gilberto Madil veio, quando o doutor Alberto Silveira veio, que tinha estado nos Jogos Olímpicos, e entenderam que a seleção olímpica, a seleção olímpica não, porque a seguir não havia ciclo olímpico, a seleção de esperanças, não tinha que estar naquele, entre aspas, setor mais da formação e desenvolvimento, e aperfeiçoamento, tinha que estar com a seleção A, foi quando o Artur Jorge veio, para a seleção A, o Artur Jorge, que é uma pessoa que eu gosto imenso, fui a de juntei no Nubo Menso, e que me tratou sempre muito bem, e que eu acho que até, de algum modo, o futebol português nunca mostrou reconhecimento por ele, quer dizer, a gente fala tanta coisa, mas devíamos ter memória, e saber quem é o Sr. Artur Jorge, porque foi o primeiro campeão português como treinador, das competições, enfim, europeias, é um homem, que naquela altura, com uma dimensão, uma bagagem cultural fantástica, bem, era um senhor, e é, portanto, mas que, e na altura, eu recordo, ele falou comigo, dizia ao Nel, pá, querem fazer isto, mas querem que tu fiques só no futebol jovem, aceita, porque eu preciso de ti, babá, babá, eu disse para o Artur, eu não posso aceitar, depois de todo o trajeto, em que nos últimos dois anos, toda esta estrutura, entre 94 e 96, portanto, foi campeão da Europa, sub-18, foi campeão da Europa, com o Violante, estou a falar, campeão da Europa, com o Agostinho, como treinador principal, portanto, nós éramos uma equipa, onde estávamos todos, todos colaborávamos uns com os outros, eu próprio, sendo o coordenador, muitas vezes ajudava no treino, entre aspas, como adjunto, não tinha peixe nenhum, mas nós colaborávamos, portanto, mas era um grupo de equipas, que foram campeões da Europa, sub-16, campeões da Europa, sub-18, terceiros classificados no Mundial, no Qatar, campeões, apurados para os Jogos Olímpicos, pela primeira vez, tendo terminado em quarto, assim, não é preciso provar muito mais, para continuar, e íamos ter, depois, entre 96 e 98, uma geração, que era a tal geração, o Kudani, o Nuno Gomes, João de Quim, o Rui Oscar, o Madureira, Alfredo Boia, o Cairos, o José Soares, o Ramires, o Agostinho, uma geração, que não só tinha estado, como campeão da Europa, em 94, em Espanha, como tinha sido terceira classificada, no Qatar, como alguns, se tinham juntado, com 19 anos, tinham estado, na equipa de Jogos Olímpicos, e a federação, não, nós, nós não entendemos assim, portanto, nós queremos, o professor João de Ferreira, para a seleção de esperanças, o Arthur Jorge, já lá está, e o senhor, portanto, fica assim, propuseram até aumentar o contrato, mas eu não aceitei, e, surpreendentemente, um mês, um mês depois, eu estava a negociar, com a seleção do Egito, ou com a federação do Egito, melhor dizendo, em Paris, para ser o treinador da seleção A, não chegámos a acordo, e confesso, que foi um bocadinho, foi um bocadinho torto, até contrariando um bocadinho, aquilo que eu sou, porque eu sou uma pessoa, moldável, e até, vamos dizer, com argumentos bons, deixe-me vergar, enfim, com responsabilidade, obviamente, mas, pronto, não cheguei a acordo, e, tivemos em Paris, e era para treinar a seleção A, do Egito, que é, não só, a equipa com mais sucesso, mas, é de facto, uma potência no futebol africano, embora, nos mundiais, não tenha tido, a representatividade, pela expressão de resultados que tem, mas, é de facto, e não cheguei a acordo, por, sei lá, 5 mil dólares, quer dizer, estamos a falar, quer dizer, 5 mil dólares, mesmo hoje, é muito dinheiro, mas, no futebol, não teria grande expressividade, isso, e, portanto, pronto, e não chegámos a acordo, não chegámos, eu estive em Paris, um dia inteiro a falar com eles, alguns deles, mais tarde, vim encontrá-los depois, na federação, quando voltei ao Egito, em 2008, para a federação, 2006, para a federação, mas, um mês depois, eu estava desempregado, eu não tinha, aliás, a situação, com a federação, foi de conflitabilidade, teve 6 anos em tribunal, e um mês depois, o Queiroz estava em Nova Iorque, e ligou-me a dizer, que estava com um dirigente da federação, da Arábia Saudita, queriam, um treinador para a seleção olímpica, porque eu tinha feito um jogo, com a Arábia Saudita, eu, o Simões, portanto, toda a estrutura, tínhamos ido à Arábia Saudita, fazer um jogo, de preparação para os Jogos Olímpicos, que empatámos 0 a 0 lá, pronto, lembraram-se de mim, o Queiroz falou comigo, falei com a pessoa, encontrei-me com eles em Londres, fui à Arábia Saudita, uma semana, estive lá, analisei, aquelas coisas, tudo muito devagar, aliás, lá aprendi as duas primeiras palavras em árabe, que era Bukhra Inshallah, eu pedia qualquer coisa, Bukhra Inshallah, Bukhra Inshallah quer dizer, amanhã se Deus quiser, ah, a mista é vingada, calma, Bukhra Inshallah, eu pedia, ah, preciso da lista dos jogadores e dos resultados dos últimos dois anos, ah, calma, Bukhra Inshallah, então era sempre Bukhra, bem, estive lá uma semana, e nessa altura, estava-se a jogar a Golf Cup, e a Arábia Saudita, numa semana, empatou dois jogos e perdeu um, quando eu cheguei a Lisboa, as coisas vinham mais ou menos, apontadas para eu ir dirigir, a seleção olímpica, ou melhor, a seleção para o próximo, porque lá, a organização é diferente, mas por ser uma seleção, que iria fazer o ciclo olímpico, para os jogos, naquele caso, 2000, em Atenas, em Sidney, não, em Sidney, sim, em Sidney, Atenas foi em 2004, em Sidney, e então, as coisas vinham apontadas, eu reuni várias vezes com o príncipe, com o presidente da federação, que era ministro do esporte, príncipe, filho do rei, bem, reuni várias vezes, pronto, e fui falando, expliquei a minha visão, e surpreendentemente, eu chego num domingo, à tarde, à casa, e na segunda-feira, às sete da manhã, o telefone, na minha casa toca, e era ele a dizer que tinha, portanto, já não, o treinador da seleção A ia sair, daí, portanto, ia começar o estágio, passado 15 dias, portanto, ia começar o estágio de preparação para a Taça de Ásia, nos Emiratos, e, portanto, que ele tinha gostado da minha visão, enfim, daquilo que eu expus, e nunca, eu vi jogos, vi alguns jogos na televisão, e nunca comentei, o treinador era um treinador brasileiro, que estava lá, José Mário, e ele disse que o treinador, portanto, ia sair, que já estava decidido, faltava um jogo, mas que já não iam ganhar, pois a prestação na Golf Cup, que para eles, é uma competição importante, que é só com aquelas seleções, que iria sair, e, portanto, que ele queria, estava-me a convidar, para eu ir preparar a equipa, e fazer a Ajeito Cup, e, portanto, e que, o que é que eu queria, o que é que eu pretendia, mas que eu tinha que estar lá, no fim de semana seguinte, para ver mais um jogo, e escolher, e ver, não sei o quê, pronto, é claro que, era uma motivação fantástica, era a Golf Cup, era, perdão, era o campeonato da Ásia, era preparar a equipa, durante um mês, para irmos depois, para os Emiratos, para jogar, confesso, que, do ponto de vista, não era nenhum, porque, o contrato era só por dois meses, mas, era um dinheiro que dava jeito, até porque eu estava desempregado, eu estava a fazer uma casa, que eu tenho agora, e que, enfim, que até vivi lá bastante tempo, embora agora vivem em Lisboa, mas que é em Vila Freta, onde nós vamos ainda, e, portanto, dava-me jeito, e, portanto, nem contra-argumentei, nem discuti muito, disse, só queria levar duas pessoas comigo, portanto, na casa foi o Simões e o Catoja, o Catoja, como fiz a outra parte, o Simões Rubado junto, e pronto, e chegámos a Riada, pronto, começámos a preparar a equipa, juntei, acho que foi uma decisão boa, a ver, a equipa da Arábia Saudita, era uma equipa boa, como se recorda, no Mundial de 94, tinha ganho à Bélgica, e era uma jogada, tinha ali, mas dois dos grandes jogadores, o Saeed, o Saeed Aouira, e o Gushayani, que tinham sido dois jogadores, o Saeed Aouira marcou aquele gol, que pintou não sei quantos jogadores, e o Saeed Aouira marcou a Bélgica, sim, estavam presos, foram apanhados a beber, e numa festa, com álcool, e, portanto, estavam presos, não podiam jogar na seleção, e, entretanto, disseram, tem aqui uma lista de 30 jogadores, tem aqui o treinador adjunto, que era um local, um dos adjuntos, nós falámos com ele, entretanto, eu fui vendo alguns jogos, e tomei a decisão de chamar da equipa olímpica da Arábia Saudita, que tinha estado, também, nos Jogos Olímpicos, da Atlanta, cinco jogadores, cinco não, seis ou sete jogadores, mas dos quais, quatro, cinco, entraram claramente na equipa. Primeiro jogo, enfim, de preparação, foi um jogo, Arábia Saudita, que estava já marcado, nem sequer foi organizado por mim, era um jogo que estava previsto, numa data FIFA, Arábia Saudita, com a Bulgária, a Bulgária tinha ficado, creio que em quarto, no Mundial, que tinha o Balakov, o Kostadinov, o Kostadinov, aqueles, o guarda-reis era o Mijai Lov, bem, tinha aqueles jogadores, a maior parte deles, portanto, alguns deles tinham jogado, cá em Portugal, especialmente o Balakov, o Kostadinov, o Mijai Lov também, e tinha outro que era muito bom, jogava no meio campo, jogava em Espanha, que eu não, bem, tinha uma equipa realmente muito boa, e, eu confesso, nós jogámos contra a Bulgária, ah, os primeiros treinos foram, o Simões, não é que tem, enfim, uma visão, e uma experiência, eu disse, eu disse, para o Simões, vamos fazer uma coisa, vamos, vamos, vamos meter os jogadores a jogar, entre eles, eu e tu ficamos cá em cima, e o Kerashi, que era o nosso local treinador adjunto, vai lá, ele é que escolhe as equipas, que a gente não conhecia tão bem, e a gente vai ver, começámos a ver, os jogadores, bem, uma qualidade técnica individual, nós próprios ficámos surpreendidos, o Simões até dizia, ah, porra, se estes jogadores tivessem como camisolas do Brasil, a gente dizia, que qualidade, bem, ficámos realmente impressionados com a qualidade individual dos jogadores, claro, juntámos ali quatro ou cinco jogadores, novos, jogadores de 23, anos que já tinham, portanto, eram de 23, o máximo de idade, porque eram jogadores da seleção olímpica, que, de facto, trouxeram um elan, uma dimensão, portanto, e uma energia, e um atrevimento, que a equipa não tinha, e depois, aquilo que, que falávamos até antes de começarmos aqui, conseguimos arranjar uma equipa com harmonia, portanto, nós, na minha opinião, não éramos a equipa que tinham melhores jogadores, não éramos a melhor equipa, para mim a melhor equipa era o Irão, porque tinha o Alidai, tinha o Alicarim, tinha o Mandle Vickia, o Marivick, isso foi meia-final, Irão, Arábia e Saudita, então, antes, o que é que aconteceu? O nosso grupo era, Tailândia, Irão, Iraque e Arábia Saudita, o primeiro jogo ganhámos 6-0 a Tailândia, o segundo jogo, ganhámos 1-0 ao Iraque, antes do jogo, o príncipe veio ter comigo e disse, Mr. Vingada, amanhã, nós não estamos a jogar futebol, nós estamos a jogar, não estamos a jogar com o Iraque, estamos a jogar contra o Iraque, porque o Iraque, como se recorda, quando foi a Guerra do Golfo, mandou alguns scudges, na altura, que eram os tais mísseis, que caíram em Riada, e amanhã são inimigos, temos que ganhar de qualquer maneira, e vocês vão ser compensados, os jogadores, bem, ganhámos 1-0 ao Iraque, e ficámos imediatamente qualificados, para os quartos de final, porque eram 12 equipes, o terceiro jogo foi com o Irão, o que é que aconteceu? Como os jogos eram muito, o espaço não era como agora, era muito, a competição era mais, eram 12 equipas, e portanto, embora houvesse quartos e meias, agora oitavos, não é? Mas naquela altura, era logo para os quartos de final, decidíamos, portanto, Simões, e enfim, a estrutura técnica, que obviamente, que eu ouço, e que atendo, e portanto, que também tem direito a expressar, e não me custa nada, reconhecer, que às vezes, saem ideias melhores, do que aquelas próprias que nós temos, e portanto, resolvemos, fazer, ali, duas coisas, descansar, fazer descansar uma série de jogadores, e alterar o sistema de jogo, porque já estávamos apurados, e então jogámos com o Irão, que eu não gosto, enfim, não é o meu sistema ideal, jogar com três centrais, jogámos com o Irão, e mudámos seis ou sete jogadores, e levámos, ah, mas eu expliquei ao Príncipe, atenção, ah, havia outra coisa, que na altura eu não podia usar, não podia usar este argumento, com os jogadores, mas que podíamos usar, com o Presidente, não, não, portanto, nós não vamos fazer nada para perder, mas este é um jogo que se nós perdemos, até melhor, porque se ficarmos em segundo, a gente não cruza com a Coreia, vai cruzar provavelmente com a China, e teoricamente, claro, a China é mais fácil do que a Coreia, eu assim, claro que eu não vou dizer isto aos jogadores, mas era daquelas coisas, a derrota era inócua, porque já estávamos apurados, mas o que é certo é que levámos 3-0, e aquilo criou uma euforia nos iranianos, 3-0, ah pá, o Príncipe, 3-0, não foi demais, tudo bem, mas estamos qualificados, e então, o que é que aconteceu? As quartas finales eram, Irão com a Coreia, e, no nosso caso, era, portanto, a Arábia Saudita, com a China, e depois era, o Kuwait jogava com o Iraque, e os Emiratos jogavam com alguém, havia outra equipa, estas sete eu lembro, portanto, os Emiratos jogavam em casa, cujo treinador era o Tomislav Ivit, uma pessoa também fantástica, e então nós fomos jogar com, claro, fomos jogar com a China, portanto, aí já era, eliminar, aos 15 minutos estávamos a levar 2-0, eu chamei um jogador, que era Youssef Tunayan, que era o jogador mais velho da equipa, 34, 35 anos, e eu disse, Youssef, hoje vai ser a altura de tu mostrares aquilo, que realmente és, que era um jogador que entrava, e que jogava 15, 20 minutos, até era o mais velho, quando ele entrava, dava-me logo a abraçada, era de capitão, já naquela altura, porque havia aquele respeito, porque ele era o jogador mais velho, e era de facto um jogador, com uma qualidade, naquela altura os jogadores árabes ainda não podiam sair, portanto era proibido, porque eu estou convencido que ele tinha argumentos para sair, e então, estávamos a perder 2-0, entre os 15 e os 20, enquanto ele não entrou, podíamos ter levado os 3-0, eu não sei o que é que aconteceu, os chineses, aquilo, puseram os olhos em bico a todos nós, e então, o Youssef Tunayan entrou, a primeira vez que toca na bola, faz um passo e isola, 2-1, a seguir faz os 2-2, e a acabar a primeira parte, faz um passo, 3-2, fizemos 4-2, e já nos descontos, sei lá, nos 94, 95, a China fez 4-3. O Irã ganhou 6-2, à Coreia, que é um resultado demasiado pesado, enfim, para o nível das duas equipas, e então, o que também não é normal, na meia-final cruzou-se, outra vez, Irã com a Arábia Saudita, normalmente, quando estão no mesmo grupo, só se podem encontrar na meia-final, ou no caso, terceiro e quarto, mas, não sei que raio fizeram aquilo, aliás, houve, depois disseram, portanto, o Iraque com o Kuwait, não, o Iraque não jogava com o Kuwait, o Iraque jogava com os Emiratos, e o Kuwait jogava, portanto, estavam a fazer tudo para o Irã, para o Iraque não se cruzar com o Kuwait, portanto, tanto que o Iraque perdeu com os Emiratos, com um golo de livre, meio esquisito, bem, mas, isso foi outra coisa, foi lá entre eles, nós vamos jogar com o Irão, pá, e, os nossos jogadores estavam um bocadinho, enfim, tínhamos lá de 3-0, e como sabe, na meia-final, embora o Irão, portanto, ou seja, as pessoas do Irão tinham mais dificuldade em deslocar-se, provavelmente, mas, nos Emiratos existem, sei lá, dezenas ou centenas de milhares de iranianos, que trabalham e vivem lá, e da Arábia Saudita também veio, mas o estádio era maioritariamente iranianos, comparado com os árabes, e eu disse ao jogador, para já, voltámos a jogar da nossa maneira, pá, o Irão tinha o Al-Hidai, que era, de facto, aliás, depois mais tarde, jogou no Bayern, fantástico, e confesso, acho que era melhor do que nós, mais forte, mas perderam pela arrogância, como tinham ganho 3-0, como tinham ganho 6-2, encheram-se de peito, e vieram para o jogo, um bocadinho, convencidos que aquilo é, e nós, portanto, voltámos à nossa ideia inicial do jogo, portanto, voltou a equipa, pá, e foi um jogo, foi, aliás, foi considerado o melhor jogo da Taça da Ásia, portanto, nesse ano, o jogo terminou 0-0, e depois fomos a penaltis, e o nosso guarda-redes, de facto, o Alideia, não é? Sim, o Mohamed Daya, o Alideia era, Alideia era o ponta-de-lança, ah, o nome, eu sei como é que escreve, o Alideia é o ponta-de-lança, e que foi selecionador, mais tarde, do, do, do Irão, o Mohamed Daya era o nosso guarda-redes, um metro e noventa e tal, para mim, talvez, o melhor guarda-redes que eu apanhei, enquanto treinador, fabuloso, já jogava muito bem com os pés, e já era, o tipo de guarda-redes, que depois fez, talvez, escola, o Neuer, quando saía, não, enfim, lembra daquela, ah, o guarda-redes fez a mancha, saiam quase todos, os guarda-redes, nos anos 70, 80, enfim, saiam quase todos, agora não, os guarda-redes agora saem, não é, com os prazos abertos, agora, por exemplo, até neste último jogo, com o Sporting, criticaram que aquele, ah, passou entre, entre o Poste e o Adan, que é o lado, eu, honestamente, eu não acho que o Adan pudesse fazer muito mais, porque ele saiu, como guarda-redes, só foi um remato tão forte, e tão em cima, que era difícil, podia lhe ter batido no pé, e não tinha entrado, mas eu não acho que tenha, pá, a bola ter passado, entre ele e o Poste, enfim, às vezes, há rematos que entre, o Josébe fazia golos muito assim, não é, o Simões metia aquela bola azul, sim, e ele estava, entre o guarda-redes, só que aquele saía um míssil, pronto, e ninguém via, portanto, não quer dizer que seja, enfim, que seja culpa do guarda-redes, como eu acho, só voltando neste caso do Adan, acho que ele não foi, enfim, não se pode dizer, ah, foi mal batido, não, acho que já vi coisas, olha, por exemplo, sei lá, num jogo, aquele, um dos jogos logo, do Turbino no Benfica, que a bola entrou, que ele ainda tocou com a bola, pá, também é um remato muito violente, mas, talvez fosse menos difícil, mais defensável, mais defensável do que este próprio, porque este é no chão e não, bem, mas o Daia, de facto, chegou às penaltis, pronto, ah, foi um jogo espetacular, pá, não houve grandes oportunidades, mas foi um jogo intenso, um jogo de dimensão, bem, foi um grande jogo, pronto, e ganhar as penaltis, claro, quando se ganha penaltis, tem sempre a felicidade, depois fomos à final, os Emiratos ganharam o Kuwait, também na meia-final, e a final foi, portanto, a Arábia Saudita, com os Emiratos, essa final já foi em Abu Dhabi, 65 mil pessoas, está de completamente cheio, muita, muita gente da Arábia Saudita, nós, portanto, claro que, os Emiratos, o árbitro era indiano, tinham a vantagem de jogar em casa, mas, nós dominámos, portanto, não dominámos, controlámos o jogo, mas foi um jogo, confesso, não foi um jogo bonito, era um jogo de final, portanto, as equipas um bocadinho receosas, a gente também, quem marcasse um golo, se calhar ganhava, pá, e o jogo foi-se arrastando, pá, a meia-hora do fim, o nosso defesa esquerdo, foi expulso, o, o Senna Abdelgani, que aliás, era um, tinha 19 anos, portanto, era o jogador mais, dos mais novos da competição, e que fez uma carreira muito boa, aliás, e depois até jogou fora, depois desse título, foi permitido o jogador Xeris, portanto, ele foi um dos que depois, mais tarde, jogou fora, e então, quando ele foi expulso, nós, tirámos um central, e passámos um médio centro, para central, e aí, até, caiu assim, é pá, mas como é que é possível, estamos a perder, vamos tirar um central, e estávamos a jogar com 10, e eu acho, foi a viragem do jogo, nós com 10, nos últimos, portanto, na última meia hora, e no prolongamento, não é que tivéssemos sido grande, mas estivemos mais perto de ganhar, sentia-se, estávamos mais perto de ganhar, do que o próprio, mas era daqueles jogos, portanto, se a gente se oferece, a jogar com 10, já não recuperava, pronto, o jogo foi 0, 0, 0, foi o pênalti, e ganhámos outra vez pênalti, pronto, não é, não é, enfim, em termos práticos, representa um título, como outro qualquer, mas, exatamente, como o Brasil foi campeão em 94, nos Estados Unidos também, pronto, representa um título, mas, mas reconheço, ah, e então, nessa final, nós tínhamos uma sequência, pronto, marcadores, não é, e então, quando, o nosso guarda-redes, Mohamedeia, apanhou, defendeu outra vez, dois pênaltis, quando faltavam, portanto, quando, quando, quando foi o quinto pênalti, portanto, se nós marcássemos, já não valia a pena, eles marcaram, porque nós tenhamos um à frente, mesmo que falhássemos, não perderíamos, mas ninguém quis assumir, estavam todos, todo, ninguém queria ir assumir, que era o pênalti que decidia, eu chamei o jogador mais velho da equipa, e disse, nunca mais, era o Jamil, Jamil, vais marcar o pênalti, não tem nada a saber, chegas lá, opá, chuta, com o mais forte pudeste, ele chegou lá, ele falou, ah não, no problem, I will go, chegou lá, meteu a bola, cinco, seis passos, mandou um míssil, a bola entrou, a meia da baliza, pronto, e claro, fomos campeões, não foi, não foi o melhor jogo, nosso, não foi o futebol mais bonito naquele dia, reconheço que se calhar, em termos daquilo que era a espetacularidade, a qualidade dos jogadores, aliás, depois mais tarde, embora os jogadores da Arábia Saudita estivessem limitados, enfim, por razões de poderem sair, mas o Irã, de facto, tinha melhores, mais condições, e os jogadores do outro nível, de outra dimensão, até porque o próprio campeonato iraniano, enfim, era, agora, não será por causa, enfim, desta invasão dos estrangeiros, mas era um campeonato mais intenso, e o Irã foi ao Mundial 98, e até ganhou os Estados Unidos, exatamente, ganhou os Estados Unidos. Portanto, dois anos depois, provou que essa geração estava bem encaminhada. não era, não era, o Irã tinha, aliás, e vários jogadores, depois foram ao Porto Alomão. Sim, sim, é verdade, sim, o Karimini, o Alicarimi, por exemplo, o Alida. O Mandlevick, que jogou no Hamburgo, o Alidaia, que jogou no Herta e no Bayern. Foi meu adjunto até no Persopolis, meu adjunto não, perdão, foi também o meu jogador, Bá, Bá, qualquer coisa, o médio centro, alto, muito grande, foram, portanto, para duas ou três equipas diferentes, tinha um pequenininho, que jogava atrás do Alidaia, que era o Alicarimi, não, que era Azizi, Azizi, pequenininho, assim, meio oriental, portanto, tinha bons pontos. Sim, sim, Azizi. Última pergunta, desculpa lá, tem que ser, mais uma final, mais uma final, esta da Taça de Portugal, 2001, portanto, já aqui se falou da meia final, em que o Marítimo cometeu a Proeza, de eliminar o Boa Vista, depois, foram dois jogos seguidos com o Boa Vista, foram, e o Marítimo empatou para o campeonato. Sim, empatámos 0-0, olha, num jogo, até foi um jogo que foi adiado, por qualquer razão, já não me lembro, portanto, foi um jogo que não foi na data, no calendário, não sei se porque o Boa Vista também estava, bem, foi um jogo, fora, um bocadinho fora, um mês depois, ou qualquer coisa assim, e eu recordo, portanto, o João Loureiro, não é que estava, e o Jânio Pacheco, que era o treinador, e o jogo terminou 0-0, epá, e, enfim, houve, provavelmente, um ou outro lance, sei lá, o Boa Vista reclamou imenso, veio para o árbitro, eu até na altura, apaziguei, e eu disse até para o doutor João Loureiro, e para o Jânio Pacheco, vocês continuam em primeiro, no final do campeonato, vocês vão ver, se hoje foi um ponto ganho, ou são dois pontos perdidos, a verdade é que, foi um ponto ganho. E foi o último ponto perdido pelo Boa Vista, antes de ser campeão. Exatamente. Foi com o Nelson. Foi um ponto ganho, portanto, mas para eles foi um ponto ganho, porque se tivessem, eventualmente, perdido o jogo, portanto, isto é, os dois pontos, da suposta vitória, não fizeram falta, e eles foram campeões. E o ponto ganho, foi um ponto que foi importante para serem campeões. Portanto, enfim, foi uma machadada no futebol português, e foi uma... Então não foi bom. Mas é bom que isso acontecesse. Mas a minha pergunta tinha a ver com o final. O que é que se passou? 2-0 para o Porto, eu sei que o Porto era o favorito. Não, 2-0 para o Porto, olha, como se recorda, portanto, evidentemente que o Porto tinha outros argumentos. Eu recordo, no jogo, o Marítimo marcou um golo. O Kim, numa disputa de bola com o Jorge Costa, marcou um golo. O árbitro, que eu até tenho ótimas relações. O Jorge Coroado. O Jorge Coroado. Como sabe, é considerado um árbitro largo a deixar jogar, anulou o golo. E eu confesso, ainda hoje, honestamente, lembra-se do Kim, que era um calmeirão, que jogou na Escócia. Sim, jogou na Escócia. Eu não me lembro. É uma recarga, uma disputa de bola, em que, como sabe, deitar o Jorge Costa abaixo não era fácil. Não é? E, portanto, o Jorge Costa foi deitado abaixo, entre aspas, o Kim fez o golo, que seria um zero para nós. Se perguntar, ganharíamos, ninguém pode dizer, mas o que é certo, seria um jogo diferente. Mas pronto, perdemos com a lógica de termos perdido com a equipa, que foi melhor do que nós, com outros argumentos, com o melhor, embora o estádio estivesse praticamente dividido, como havia muita gente da Madeira e muita gente a apoiar o Marítimo. Boa, não sabia. Pronto, foi um marco importante, o Marítimo só tinha estado uma vez antes com o Paulo Autuori, que deu também com o Sporting 2-0. E pronto, foi uma época boa, portanto, nós qualificámos com essa ida, também jogámos a Taça UEFA, pronto, até fomos eliminados pelo Leeds também, ganhando o Leeds na Madeira, mas depois lá, pronto, fomos... Penaltis, não? Não, não. Perdemos lá, ganhámos um 0 e perdemos 2-0 no 3-1 em Leeds, mas tinha aqueles australianos, o Kuhl, o Harry Kuhl, tinha o Rio Ferdinand, sim, era essa a equipa do Leeds. Claro, grande equipa. Mas já agora, agora é que a última pergunta lembra-me-lhe, é muito, muito, muito curto. Muito curto e muito importante. 3-0, Benfica de Mourinho, 3 gols do Lagório, e... Lagório. Lagório. E depois, novamente com o Mourinho, mas já no Porto, o grande Porto campeão, vencedor da Taça UEFA, Sim, sim. 2-1. Sim, com o gol do Rui Oscar, não é? Não é aquele golo do Rui Oscar. Não, 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 é depois, é depois. talvez. O Marítimo... O Nel ganha duas vezes ao Mourinho, uma para o Benfica, uma para o Porto. Olha, o jogo dos 3-0 é daqueles jogos que saem uma vez na vida. Uma vez. Portanto, nós atacámos 5 ou 6 vezes, jogámos em contra-ataque, marcámos o mesmo jogador, Lagório, que era um bom jogador, mas depois teve uma lesão de marcar 3. Era um argentino. Era um argentino. Eu recordo, no último minuto, o Calato faz um penalti sobre um jogador nosso, já estava nos descontos, que é um penalti. Coitado, o árbitro, infelizmente, já desaparecido, o José Pratas, que eu tinha uma relação boa com ele, e ele disse, ah, não, 3-0, o que é que mais vai? Eu disse, não, 4-0, supostamente 4-0, 3-0, 3-0, mas é daquelas coisas. Como está 3-0, o jogo estava decidido, mas, honestamente, aliás, toda a comunicação social foi unânime em dizer, ficou um penalti, depois marcar. Não me lembro daqueles jogos. É daqueles jogos que saem, de 5 em 5 anos, saem o jogo daqueles, que é, até cá, ouça, eu, já não me lembro se foi nesse ano ou foi no ano, portanto, a minha pior derrota no futebol foi termos levado 5-0 do Setúbal em casa, que eu creio que o treinador era o Carlos Carvalhal, ouça, ou o Luís, Campos, já não me lembro, mas um deles. 0-5, 0-5, ouça, acardite que é daqueles jogos nós tivemos posse de bola 70%, nós rematámos 20 vezes, nós, ouça, o nosso guarda-redes não tocou uma vez na bola e levámos 5-0, é daqueles jogos que saem. O jogo com o Benfica é também, é um jogo um pouquinho nessa dimensão. Nossa senhora, o jogo, o jogo com o Porto que nós ganhámos são jogos um bocadinho, vá lá, mais reunidos, mais equilibrados, mais despetados, mais equilibrados, a gente tinha, enfim. Em que a vitória também sabe melhor. Sim, claro. Agora, nesse jogo com o Benfica, claro que essa vitória com o Benfica, eu tinha trabalhado até no Benfica um ano anterior ou dois anos antes, para mim não, pronto, as vitórias valem todas as três pontos, para mim não há vitórias especiais, são todas iguais ou são todas especiais, se quisermos dizer. Mas, obviamente, que foi um jogo que as coisas saíram bem, portanto, saíram bem e que saem só de vez em quando e, obviamente, com o Benfica será e foi e nesse ano, apesar de tudo, sempre melhor que o Benfica, mas, obviamente, que não deixou de ser uma vitória marcante e estimulante para nós, até porque, como sabe, é preciso dizê-lo, eu fui treinador do Marítimo quatro anos e tal seguidos numa fase em que o Carlos Pereira, que eu sou particular amigo, visita da minha casa e eu visita da casa dele quando há madeira e, portanto, é uma pessoa que eu gosto muito, como presidente tem uma obra feita no Marítimo e naqueles anos em que eu estive no Marítimo foram anos em que o Marítimo não investia nada nos jogadores, portanto, ou eram os jogadores emprestados ou eram os jogadores que estavam livres que vinham, portanto, o Marítimo não... Porque, de facto, como sabe, hoje chega aos Estados Barreiros e vê um Estado a sério. Hoje chega a Santo António e vê um conjunto de infraestruturas que foram construídas durante o tempo em que eu estive lá e, modéstia à parte, eu tive o privilégio de aconselhar e dizer e que ele fez e que é, de facto, uma obra enfim, de uma dimensão que, infelizmente, hoje está o Marítimo que está na segunda visão, ou seja lá seja por pouco tempo, mas que foi projetada e foi dimensionada com ele em que ele até me dizia enquanto não acabar o estádio temos que viver com o que temos e eram tempos difíceis nos impostos e fomos viver. E mais, houve, portanto, na época de 2001, 2002, naqueles anos entre 2000 e 2003 houve jogos que nós jogávamos com 6, 7 madeirenses. Não eram portugueses. Vou lhe dizer, nós jogávamos com o Bruno, com o Eusébio, com o Dani, com o Joel, com o Fernando, no meio-campo, que é um jogador que não atingiu. Portanto, jogávamos várias vezes com 5, 6 madeirenses e chegávamos a jogar uma ou outra vez com 7 madeirenses na equipa principal. Portanto, ou seja, eu acho que um dos meus orgulhos no meu trabalho lá foi, enfim, ter ajudado a fazer crescer o Pepe e o Dani, como sabe, infelizmente, são dois jogadores que conhecem isso. O Pepe não fala muitas vezes, mas quando fala, e eu relevo isso, fala sempre que a pessoa responsável por ele estar onde está foi o professor Nelvingada que o trouxe para Portugal com 17 anos. Se me perguntar, eu fui vê-lo ao Brasil, imaginava que ele ia chegar a esta dimensão. Não, mas que de facto, portanto, foi um jogador que também se fez pelo seu trabalho. Já era central quando o foi ver? Já era, já era central, foi ver um jogo a Maceió e para trazer o Izequias. Depois foi o meu jogador no Marítimo e depois, mais tarde foi na Académica e depois até acabou por ir para o Porto. Portanto, era um jogador para ir para o Porto era um jogador que tinha alguma qualidade. Mas, o presidente do Maceió, do Corinthians Alagoano, perdão, é Maceió, era o Corinthians Alagoano, o João Feijó disse, ah pá, porque é que vocês não vêem? Tinha aqui um garoto de 17 anos, que é muito meu amigo e o Pepe, vão vê-lo. E nós fomos ver o Pepe e o Pepe veio um bocadinho com aquela coisa, leve dois e pague um. Um bocadinho, veio por meia dúzia de dois, mas ele disse, 50% ficou com um, o Corinthians Alagoano, 50%, depois o negócio, enfim, que faturou para os dois clubes, foi quando ele foi para o Porto e depois o Marítimo, e depois o Marítimo faturou quando foi para o Real Madrid, 15%. Demorou um tempo a receber, mas recebeu. Oi, Nel, obrigado por tudo, faltava falar dos tempos da Académica, em que ganhou ao Sporting do Peseiro, no último jogo do Peseiro, faltava falar do Zamalek, é o primeiro treinador de sempre, a português, claro, a ganhar um campeonato lá fora sem derrotas, Zamalek, em 2003, não é? 2003, 2004, exato, quando eu saí do Marítimo, depois fui para... E numa altura em que o Carlos Queiroz estava no Real Madrid? Estava, que eu estive para ir com ele, só que um dia antes eu tinha, quando o Queiroz foi para o Real Madrid, quando me anunciou que ia para o Real Madrid, queria que eu fosse, eu no dia antes tinha-me comprometido com o Zamalek, não tinha nada assim, não tinha que ser adjunto. Não, o Carlos Queiroz queria que eu fosse com ele, portanto... Portanto o seu lugar seria o do Peseiro, é isso? Exatamente, que depois foi o Peseiro. Não, foi, claro que eu não faço dimensão, e eu disse, olha, só para acabarmos mesmo, eu cheguei ao Egito e falei que o Presidente, eu não vou violar o meu compromisso, mas se autorizar, ele disse, não, não posso autorizar, amanhã temos uma conferência de imprensa que tinha 70, 80 jornalistas, no Carre São Louco, quando ele usa o Malek e o Arna é assim, e eu não fugia, não tinha nada assinado, não tinha nada, portanto seria... Era só a palavra e o só hoje é muito. Só a palavra, e portanto eu fiquei, pronto, foi um ano muito bom para mim, pronto, a gente não sabe como é que seria o Real Madrid, começou muito bem, mas depois a parte final foi, enfim, foi desastrosa, foi difícil, mas pronto, foram anos muito bons, na Coreia foi o sítio melhor onde eu trabalhei, também fui campeão, infelizmente, olha, eu vou dizer, honestamente, eu sinto orgulho naquilo que fiz, e sobretudo, os resultados, as pessoas podem constatá-los e vê-los, mas tenho muitos amigos, em alguns desses países onde eu trabalhei, gente mesmo, minha amiga até, vamos dizer, no meu lote restrito de amigos, amigos, se calhar tenho tantos estrangeiros como portugueses. Muito bem, obrigado, não, obrigado e até sempre. Até sempre, foi mais um jogo de palavra, espero que desfrutem, youtube, rr.pt, sigam-nos, sempre, é sempre um prazer, muito obrigado, e até para a semana. Ok, muito obrigado, fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.